Não tem jeito. Mesmo morando no exterior, você vai ser brasileiro pra sempre. Vamos começar? Namaste, Beach. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô mais brasileiro do que nunca. E australiano também. Obrigado por perguntar. Você sabe que eu falo sobre absolutamente tudo. Mas muita gente também sabe que eu moro na Austrália há 17 anos. Pelo menos no período que eu gravei esse vídeo. É muito tempo. Se você for colocar o total que eu já vivi, o total de anos que eu já vivi, um terço da minha vida aconteceu na Austrália. E é muito esquisito pra pensar desse jeito. Porque são 17 anos aqui. Já sou um australiano. Mas, se alguém me pergunta... Qual que é a sua nacionalidade? A primeira coisa que vem à cabeça é... Eu sou brasileiro. Mas aí fica aquela pergunta... Você vai ser sempre a nacionalidade do país que você nasceu? Mesmo que você mora em outro lugar? Então tá! Vamos começar! A pergunta ficou estranha, né? Mas é bem tipo assim... Você nasceu brasileiro. Não mora mais no Brasil. Você deixa de ser brasileiro? Bom, tem um monte de coisa de leis. Não, você não deixa. Você continua sendo brasileiro. Você tem a sua cidadania. Mas você também pode adquirir a cidadania do país que você tá morando. Foi o meu caso. Hoje eu sou brasileiro e sou australiano. Tenho muito orgulho de ter as duas cidadanias. Mas não tem como deixar de ser brasileiro. Eu tenho a sensação que eu posso morar na Austrália por mais mil anos. Eu sempre vou ser brasileiro. Eu me sinto mais confortável falando em português. Eu me sinto mais confortável pensando em português. Eu me sinto mais confortável pensando na minha cultura brasileira. Se bem que tem um monte de coisa atual que eu não tenho a menor ideia. Esse é o lado ruim de morar em outro país. Por exemplo, hoje, música da moda, eu sei uma ou outra. Eu não conheço a maioria das coisas. Não sei quem são os atores atuais. Não sei quais são os programas que estão fazendo sucesso. Eu não tenho noção da grande maioria das coisas do Brasil. Mas a cultura brasileira continua dentro de mim. Nossa, que coisa mais... Uma coisa dentro de mim, coisa esquisita. Mas você entendeu. A minha raiz, ela é brasileira. Foi onde eu aprendi tudo. E tem um monte de coisa em relação a isso também. Não é simplesmente o lugar que você nasceu. Tem também a ver com a sua família, com a sua vivência, com seus amigos. Com o lugar que você habita. Tem um monte de coisa. Mas muita gente tem aquela falsa pretensão que eu também já tive. Que é... Ah, eu morando em outro país, com certeza a minha língua, a minha nova língua, ela vai estar completamente adaptada da mesma forma que as outras pessoas que são os locais. E não é desse jeito. Claro que algumas pessoas têm mais facilidade. Outras pessoas não têm. Eu estou falando em relação a aprender outra língua, mas também a questão de acento. Acento é sotaque. Eu, por exemplo, eu tenho um sotaque ferradíssimo. O meu sotaque é muito forte. Eles falam que o meu sotaque é tick. Que é aquele sotaque grosso, se a gente fosse traduzir. Eu deixo muito claro que eu não sou um australiano na forma de falar. Bom, eu deixo muito claro que eu não sou australiano na forma de tudo. Se bem que muita gente, só de olhar pra mim, sem eu falar nada, eles pensam que eu sou um australiano. Por quê? Branquelo, alto, um cara tipo, meio saradinho, sabe? Tipo, magro. Eu pareço muito aquele padrãozinho australiano até eu abrir minha boca. Basta eu abrir minha boca que vai ser certeiro. Você é francês? Ou, de vez em nunca. Você é italiano? É muito raro, mas é raríssimo uma pessoa me perguntar. Você é brasileiro? A primeira impressão do australiano é que eu sou francês. Não sei porquê, eles devem pensar que eu falo igual a eles. Ou que eu devo ter aquela coisa... Ó, vamos abrir parênteses aqui. Arrogância do francês. Eu não acho que o povo francês seja arrogante. Mas o povo francês tem uma forma bruta de falar que pode ser encarado com uma certa arrogância. Eu sinto isso com o meu convívio com os franceses aqui da Austrália. Mas eu amo o povo francês. Eu amo tanto que eu fui até tentar aprender francês. Falei, mas enfim, isso não tem nada a ver com o vídeo. Mas, mesmo não tendo nada a ver com o vídeo, eu vou deixar na barra de descrição esse vídeo onde eu conto dessa experiência que é aprender inglês pensando em... Não, inglês não, francês, né? Aí eu tô ficando muito sem noção aprender francês pensando em inglês e tendo que traduzir para o português para fazer sentido português com francês. Olha a minha cabeça. Vai estar aqui na barra de descrição ou dependendo da plataforma que você estiver assistindo é só clicar na tela e... Bom, enfim. Você encontra o vídeo, tá? O vídeo tá muito legal. Mas vamos voltar. Eu acho que quando uma pessoa vem para outro país, muda de país, e ela é muito jovenzinha, até uns 14, 15 anos no máximo, ela até consegue se adaptar com a nova língua. Eu tô falando em ter o sotaque. Depois que passa disso, raríssimas exceções vão ter o mesmo sotaque daquele povo local. Eu... Não adianta. Eu falo esse meu inglês macarrônico mesmo. Eu tenho um sotaque fortíssimo. Além disso, eu também não quero falar igual ao australiano. Não quero, não gosto, não acho bonito, não acho legal. Eu entendo. É confortável pra mim. Mas eu tô falando assim, ó. Eu entendo o australiano típico da cidade. E mesmo assim, algumas palavras eu não consigo entender depois de tantos anos. Se eu for pro interior, se eu for pra uma coisa um pouco mais afastada, eu não entendo patavina. É outra língua, tá? É australiano mesmo. Aí não é nem inglês. Mas, mesmo com o australiano que é a minha referência, que é o australiano da cidade, eu não quero falar igual a eles. Por exemplo, eles falam... Não falam super, eles falam supá. É só um exemplo. O ir aqui é a... Olha, tem um monte de coisa que faz com que eu não queira falar igual a eles. Eu tô muito bem falando meu inglês. De uma forma, mesmo que seja carregada, de uma forma que eles consigam entender. Porque aqui na Austrália, você vai ter um milhão de sotaques. Gente do mundo inteiro. E não só aqui. Qualquer país do mundo, onde tenha muita imigração. Você vai estar falando com gente, que além de ser o local, é gente que fala inglês, mas que tem outra língua como referência. Que pode ser francês, italiano, espanhol, português, árabe. Pode ser qualquer coisa. Então você tem que se adaptar a isso. Então por esse simples fato, eu já deixo muito claro que eu não sou um australiano. Eu tenho a cidadania, como eu já te falei. Mas a referência é brasileira. Então essa falsa impressão de que você vai deixar de ser brasileiro, ela não existe. A não ser que você queira. A não ser que você não tenha nenhum tipo de ligação com a sua cultura. E que você não queira que aquilo lá mais faça parte da sua vida. Eu até entendo que a pessoa faça uma imersão de um jeito que eu nunca experimentei. Não quero experimentar também. Mas que eu não tenho ciência. Eu não tenho noção de como seria isso. Mas deve acontecer, com certeza. Tem pessoas que, por exemplo, foram mutiladas psicologicamente em seus países e não querem mais saber daquilo. Precisam viver uma nova realidade. Precisam aprender uma nova cultura. Precisam ter paz de espírito. Eu acho que essas pessoas conseguem entrar na forma de falar uma nova língua e entender uma nova cultura de uma forma diferente. Mas eu não sei. Não tenho ciência disso. Então você tem que se preocupar com isso. Você sabe que você vai estar sempre carregando a sua cultura, a sua língua. Aquela sensação de pertencimento também. Que você vê que você não pertence àquele local. Mesmo que você esteja inserido. Parece que é uma coisa assim. Tem um tabuleiro e jogaram um pino lá e esse pino é você. E aí você vai ter que aprender a lidar com essas novas culturas. Que estão inseridas também nesse local. Com a nova língua. Com um monte de coisa. O fato da distância também atrapalha muito. Porque, querendo ou não, a sua cabeça está sempre naquela coisa. Nossa, mas eu sou de lá. Mas eu estou aqui. Mas eu estou aqui e eu sou de lá. Olha, é uma coisa muito estranha. Então, não tem como você deixar de ser brasileiro. Eu, por exemplo, eu sou um cara que, mesmo tendo muitos problemas com coisas do Brasil que eu não gosto. Eu também tenho muito orgulho do Brasil. Eu tenho muito... Meu pé atrás com a história do Brasil. Que eu acho que tem coisas horrorosas que a gente viveu nesse país. Que precisam ser consertadas. Mas eu gosto do povo brasileiro. Eu gosto da minha língua. Eu gosto da nossa música. Eu gosto de ser brasileiro. E eu não sinto, morando na Austrália, discriminação pelo fato de ser brasileiro. Eu sinto, agora não tanto quanto antes. Eu acho que no começo tinha mais o lado exótico. Nossa, você é brasileiro. Agora parece que por pertencer a essa cultura, mesmo não sendo dessa cultura, eu não vejo esse lado exótico. Eu não vejo esse lado curioso das pessoas. E também agora eu percebo que tem muito mais brasileiro aqui. Como tem muito mais brasileiro em qualquer lugar do mundo. Então parece que está deixando de ser exótico, ser diferente, você ser brasileiro em outro país. Posso estar, assim, completamente despirocado nesse pensamento? Posso, mas é a forma como eu enxergo. Está certo ou está errado? Eu não sei. É simplesmente uma forma de enxergar o mundo. Além disso, eu não sinto isso, mas eu percebo que existe, sim, uma grande dificuldade no começo. Quando você vai viver outra vida, claro que existe aquele lado do tudo novo. É tudo muito diferente. É tudo muito maravilhoso. Ter contato com algo que você não conhece. Talvez você só conheça por vídeo, por livros. E quando você vive aquilo, é uma experiência incrível. Mas também tem um lado muito difícil, que é você abrir mão de um monte de coisa que te traz conforto. Uma das coisas que me deixou mais desconfortável em ser um novo australiano é abrir mão da minha carreira. E começar uma carreira nova. Existe possibilidade, sim, de você fazer toda uma regulamentação, sair do seu país e vir pra cá com a mesma profissão? Claro que existe. Mas não é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Então, você tem que aprender a lidar com o novo. E isso é muito difícil. Sair da zona de conforto é complicado. E pior ainda é quando você sai da sua zona de conforto, que você vai fazer alguma coisa que não é mais o seu emprego. Que você vai estar participando do emprego de sobrevivência. Eu vi isso de uma amiga que subemprego não é legal. E eu concordo, porque todo emprego é emprego. Mas é o emprego de sobrevivência. É aquilo que você tá fazendo porque você precisa ganhar dinheiro e precisa se sustentar. E aí, às vezes, você tem que fazer coisas que você não quer. Coisas que você não gosta. Coisas que você não estava disponível a fazer na sua cultura original. Então, é difícil. É por isso que eu acho que você ainda traz essa cultura de seu brasileiro. Eu tô falando muito com aquela cabeça de classe média, tá? Eu sei que uma pessoa que passa por outras dificuldades, que é pobre, que não tem recursos, não vai pensar desse jeito. Mas eu tô pensando com a cabeça que eu vim pra cá. Eu não sou rico, não sou um cara milionário, eu sou um cara da classe trabalhadora. Eu preciso trabalhar pra receber meu dinheiro, pra pagar minhas contas. Se eu não trabalhar, eu vou passar fome. Então, a minha cabeça é muito do Emerson classe média. Barreiras linguísticas, discriminação, como eu falei, são coisas complicadas. Eu te disse que eu não sofri discriminação por ser brasileiro. Mas eu sei que não é assim em alguns lugares do mundo. Pelo menos aqui na Austrália, eu percebo que o povo é bem mais receptivo. Você pode até ter uma discriminação por um fato muito isolado. Pode acontecer. Mas não pelo fato de ser brasileiro. Eu nunca senti pelo fato de ser brasileiro. Eu senti pelo fato de ter gente besta, que cruzou a minha vida num determinado momento, e quis mostrar poder e não mostrou coisíssima nenhuma. Pessoa que faz qualquer ato de discriminação, que te olha de baixo pra cima, na verdade é uma pessoa insegura. É uma pessoa tosca, né? Uma pessoa segura de si e não faz isso com o outro. Eu, quando eu vim pra cá, eu já falava inglês. Então, eu só tive que aprender a ter fluência. Mas essa fluência me mostrava cada vez mais que o meu inglês é o inglês daqueles encardido mesmo. Porque eu devo falar muitas vezes, nós vai e nós volta em inglês. Ah, mas eu falo com certeza. Preposição, phrasal verbs, que são aqueles frases verbais, modos verbais. Olha, eu nunca sei. Mas eu me faço entender. Se a pessoa entender o que eu quero dizer, tá bom. Questões legais, adaptação cultural, tentar encontrar todo um emprego novo. Você tá vendo como tudo isso faz e deixa claro que você não é o fulano daquele lugar? Será que eu tô despirocando muito com isso? Não sei. O que eu tô mostrando aqui é que sempre vão existir dificuldades, mas que você vai precisar ter muita força de vontade e muito gosto de lutar. Muita disposição de mudar coisas da sua vida. Eu não acho que vai ser algo fácil você se adaptar a uma nova cultura, mas não deixa de ter um certo prazer por trás disso. É muito gostoso você se desafiar. É muito gostoso você dar de cara com o novo. É muito legal você perceber que você tá crescendo como ser humano, que você tá aprendendo algo novo. A gente não veio pro mundo pra ser medíocre. A gente veio pro mundo pra somar, pra fazer algo diferente, pra ser um ser humano melhor, pra aprender coisa nova o tempo todo. Ter acesso a serviços básicos também é algo que atrapalha no começo, então você precisa ter todo um planejamento pra entender isso. Nossa, esse vídeo tá ficando uma coisa assim, eu sou um brasileiro em outra cultura, e olha, eu tenho dificuldade sendo brasileiro em outra cultura. Nem sei o que eu quero. Uma coisa que eu acho importantíssima a gente falar pra fechar esse vídeo é do estresse emocional e psicológico. Não tem jeito. Você vai passar por muitas coisas que vão te colocar pra baixo, que vão fazer você duvidar se essa aventura vale a pena. Você ficar longe das pessoas que você gosta é algo que vai te trazer algo de bom. Você tentar viver como uma criança nova, porque eu diria que é isso, aprendendo algo novo, principalmente uma língua, é algo que vai te fazer feliz. Porque se você parar pra pensar, se você vir até pra um país, vou dizer, Austrália, sem falar nada de inglês, você vai ter que pensar como um bebê. Você vai ter que assistir vídeos feitos para criancinhas. Aí é complicado. Então, você aprender a lidar com isso de novo, não pensar de uma forma lógica. Ou quando você pensa de forma lógica, entende que não faz sentido. Isso vai te causar estresse, isso vai te causar confusão, mas essa é a beleza da vida. Olha, falando em inglês, e às vezes conversando com australianos, que me perguntam coisas em português, quando eu falo, eles mesmos me falam, nossa, mas isso não faz sentido nenhum. E quando eu paro pra pensar de forma lógica, até o português não faz sentido em muitas coisas. Como, por exemplo, vou falar uma bobeira, vale a pena. O que é vale a pena? Um dia desse, eu estava falando com a minha mãe, e ela me falou assim, ah, levei o bolo do médico. Era uma consulta que o médico não apareceu. E a minha pergunta pra ela foi, você levou um bolo pro médico? Por que você levou um bolo pro médico? Ela falou, não, levei o bolo. Eu falei, como assim? Você está me falando que você levou o bolo. Está vendo como as coisas não fazem sentido? Hoje, morando em outra cultura, eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é isso? Então, quantas coisas eu ainda aprendo? O tá ligado. Como assim? Tá ligado aonde? Fulano. Entende como é o brasileiro que não é mais brasileiro? Então, você é um fulano que está inserido numa cultura que você não entende algumas coisas, e aquela cultura que você vê, você também não entende. Nossa, eu estou muito confuso hoje. Saravá. O importante é deixar bem claro que não importa o que aconteça, você vai ser sempre um brasileiro, independente do lugar do mundo que você estiver viajando. A não ser que você não abra a boca, a não ser que você não expresse nenhuma ideia, a não ser que você fique assim, sem falar nada e sem fazer nada. Se você ficar imóvel, assim, tipo uma múmia, talvez as pessoas possam até te confundir com outra nacionalidade. Mas basta você virar o olho, a pessoa vai saber que você não é daquele local. É isso. Fez sentido esse vídeo? Eu não sei, porque você sabe que em a minha cabeça, o Lé não combina com o Cré. Mas, no... Olha, sei lá, no final dos... dos... dos finais, a gente se entende. Você concorda comigo? Você acha que brasileiro pode viajar para qualquer lugar do mundo e ele vai continuar sendo brasileiro? Ou brasileiro consegue se adaptar 100% àquela cultura? E ser um novo humano que não é mais brasileiro? Fez sentido? Fez, né? Escreve nos comentários, porque eu quero muito saber. Não se esqueça também de avaliar o vídeo, porque isso ajuda demais na divulgação. Você sabe que é só assim que as coisas acontecem, né? Deixando seu like ou não, comentário, aquela coisa nada toda. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, Vít. Tchau.